Fala galera! Hoje estamos... é... palhaçada! É isso aí pessoal, olha só, na prova da PCDF tivemos uma atuação assim desanimadora da banca Sebrasp, que organizou o certame. Tivemos ali diversos fatores que prejudicaram o concurso, que não foram... Na verdade os candidatos não foram tão respeitados quanto eles mereciam, até porque conheço a história de vários que estudaram muito durante a pandemia, se dedicaram bastante e infelizmente quando foram fazer a prova tiveram portões que não abriram no momento, acabou deixando o nível de ansiedade dos candidatos lá em cima, pessoas que acabaram não sendo revistadas, os protocolos de segurança seguidos ali arrisca, Isso não quer dizer que tenha havido de fato alguma fraude no concurso, isso não quer dizer, obviamente a banca e as autoridades competentes estão investigando e eventualmente se tiver ocorrido alguma coisa nesse sentido, candidatos serão eliminados e dependendo o concurso pode sofrer alguma reviravolta, mas não é o que a gente imagina nesse momento, a gente acredita só que candidatos que tenham se beneficiado de alguma forma serão eliminados do certame. Hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui principalmente sobre o gabarito, na verdade a justificativa de alteração de alguns itens que infelizmente não mudou itens que a gente imaginava que iriam mudar, por exemplo, o item da minha disciplina que fala claramente no português claro brasileiro, na nossa língua portuguesa, de que o Distrito Federal teria em tese municípios, Isso está totalmente errado, é vedado pelo artigo 32 da Constituição Federal. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e muitos de vocês me mandaram, na verdade vocês mandaram aí, acredito, mais de 100 comentários nessa caixinha falando sobre o concurso do Sebrás, principalmente a galera indignada, digamos pela falta de respeito mesmo, as pessoas se sentindo lesadas, principalmente com essas justificativas. Tivemos itens ali que não mudaram de contabilidade, de direito penal e também essa minha questão de conhecimento do DF. Eu vou tecer mais, obviamente, considerações sobre essa questão e o que eventualmente vocês podem fazer quanto a isso. Beleza, pessoal? Aqui eu separei algumas perguntas aqui só para responder de forma breve, a gente não se alongar demais nesse vídeo. Aqui uma pergunta que me mandaram, ó, eu me senti um palhaço estudando para essa prova e vira um gabarito desse, não pode ficar assim, é um abuso da banca. Pessoal, a gente sabe que no mundo dos concursos atualmente temos o tema 485 do STF, que ele acaba, de certa forma, não permitindo que haja uma reanálise do que ocorreu ali no concurso. Então, o que acontece é que, de fato, o poder judiciário, em tese, ele não entra no mérito de questões ou coisas do tipo. E isso aí é a regra, de acordo com esse tema do STF. Mas o que acontece é que temos alguns julgados, meios contrários a isso, de que quando há um erro flagrante, algo que realmente é muito escancarado, o poder judiciário poderia fazer, sim, uma reanálise nesse caso excepcional. Isso aí está no STF? Não. O tema do STF fala somente no que tange, poderia analisar somente no que tange, que é algo que está fora do edital e não análise de mérito das questões. Mas, a gente, se vocês pesquisarem, vocês vão conseguir achar alguns julgados de forma diferente. Por exemplo, tem julgado no TJ São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, desse jeito. Temos também julgados no TJ DFT, que acabou concedendo questões a candidatos em alguns concursos. E, antes da gente continuar aqui, vou pedir para você fazer o seguinte, clicar aqui no like do vídeo, já deixa o seu like no vídeo para muitas pessoas estarem recebendo e saberem o que podem, de fato, estar fazendo para ter um resultado melhor, conseguir, às vezes, a sua aprovação, ou, no caso, o que é, de fato, correto, conquistar a justiça. Então, já deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Se inscreva aqui no meu canal. Vou rodar a vinheta e a gente já volta contando tudo sobre esse tema. Vambora, galera! Fala, galera! Antes da gente continuar falando sobre o tema 485 do STF, essa possibilidade de você estar entrando na justiça para tentar ganhar uma questão com erro evidente, Olha só essa chargezinha que eu tinha feito há muito tempo atrás, uma charge da pirâmide de Kelsen, obviamente, ela não é desse jeito, né? Na pirâmide de Kelsen, verdadeira, tem a Constituição ali no topo, depois as leis, outras normas, beleza? Mas isso aqui é uma charge, ó. Sebrasse pela em primeiro, depois o STF, Constituição, muita gente me mandou isso aí na pergunta, comentando dessa charge que eu tinha feito há muito tempo atrás, beleza? E coloquei aqui para vocês também, para vocês darem uma olhada. Mas agora, vamos falar aí sobre essa possibilidade, tá, pessoal, de vocês estarem tentando pleitear essa justiça na questão, que ela é totalmente errada, para você ganhar esse ponto lá, beleza? Como falamos, na verdade, esse tema 485 do STF, ele deixa bem claro, que é um tema de repercussão geral, ele deixa bem claro que a análise seria apenas no que tange a algum conteúdo fora do edital, beleza? Mas, alguns tribunais, por exemplo, como foi o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2015, ele consignou ser possível, entre aspas, controle jurisdicional em face de questões de vício evidente, beleza? Então, nessa possibilidade, talvez fosse possível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu, de fato, o seu recurso, a sua ação lá, ela, de fato, seria concedida, você vai ganhar, isso vai ser certo? Não. Na verdade, a chance maior é do Poder Judiciário nem analisar o mérito, beleza? Falar assim, olha, ele vai chegar e vai falar assim, ó, não vamos analisar o mérito, você não vai conseguir os seus pontos, beleza? De forma bem fria e clara, é basicamente isso que é a maior possibilidade de acontecer. Infelizmente, pessoal, a gente não tem uma legislação que consiga apoiar e ajudar os candidatos que estão estudando. E eu fico muito triste quanto a isso, porque já estive no lugar de vocês. Eu mesmo, na prova, quando fui aprovado no meu último concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, houve uma questão que ela veio cobrada de forma correta, tá? Deixar bem claro que na prova da PCDF ela estava corretíssima no meu certame de 2013. Mas, houve essa mesma questão com gabarito ao contrário em uma prova, salvo engano, para delegado de polícia da Bahia. E essa questão, ela veio com gabarito ao contrário. Bom, perguntei para os professores, né, a época de cursinho, Professor, e aí como que eu marco numa próxima prova? Essa foi uma pergunta que vocês me mandaram na caixinha. E aí, professor, como que eu marco? Marco a próxima vez que DF tem município ou que o DF não tem município? E aí os professores falaram assim, olha, se for prova do Ministério Público, marca conforme está na lei. Se for prova de polícia, marca de forma diferente. O delegado de polícia, de fato, pode fazer o arquivamento, por exemplo. E aí acabei marcando conforme os professores me direcionaram. E o problema é que eu não consegui fazer um recurso, porque eu marquei de forma contrária à lei. Mas eu sabia o correto. Então, isso realmente me prejudica bastante. Eu vou ser bem sincero, eu não sei de fato por que essa questão para delegado da Bahia não foi anulada à época. Não sei se ninguém interpôs recursos, né? Mas definitivamente não foi o caso dessa questão, porque estou acompanhando vocês. Sei que vocês fizeram recursos. Eu, inclusive, fiz sugestão de recursos para que vocês fizessem, né? Como utilizando a lei de alguma forma como base, tá? Então, assim, se eu tivesse que recomendar a vocês como fazer uma próxima questão de prova, coloque conforme a Constituição Federal, que é a forma correta. Artigo 32, o DF é, na verdade, no DF é vedada a sua divisão em municípios. Então, marque dessa forma nas próximas provas. Não corra o risco de você não poder nem fazer um recurso para a próxima prova, tá, pessoal? Marque conforme a Constituição, que é o que a gente deveria sempre se basear, que é o que a gente espera que esteja, de fato, ali na sua prova. Realmente foi lastimável essa questão, beleza? Professor, e quanto à questão da Justiça? O que você recomenda que eu faça? Olha, se você tem boas possibilidades de ter a sua nota majorada e você, de fato, se beneficiar no certame, digamos, poxa, faltou um ponto ali. Se eu ganhar esse ponto, eu consigo, às vezes, fazer o curso de formação subjúdice e conseguir minha aprovação depois, provando na Justiça daí e tal. Se para você valer a pena, nesse sentido, faça. Agora, se você estiver já bem mais atrás, aí eu acho que talvez seja um esforço desnecessário para você, beleza? Mas vale lembrar que, como citei, no TJDFT mesmo, temos julgados que concederam pontos a candidatos, por exemplo, no concurso da Agência Brasileira de Inteligência. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar. O candidato, salvo engano, a nota de corte foi 81 para o oficial de inteligência. Esse candidato, acredito que tivesse, eu acho que 78, eu acho que foi isso. Tá, pessoal? Depois vocês confirmem aí, pesquisem na internet e confirmem. E aí, esse candidato fez recurso, entrou no Poder Judiciário ali e conseguiu ganhar três questões e, de fato, foi aprovado, fez o curso de formação, tomou posse como oficial de inteligência da ABIN, beleza? Então, assim, não vou, claro, expor ninguém aqui, mas isso aí aconteceu, beleza, pessoal? Será que vai dar tudo certo para ele até o final ali? Será que não vai ter outros recursos? Aí eu já não sei, tá? Mas, de fato, ele acabou conseguindo fazer o curso de formação e tomando posse como oficial de inteligência da ABIN. Isso aí foi provido aí pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá, pessoal? Então, temos diversos julgados aí, diferentes. A maior, grande parte deles não são providos, mas alguns são. Se você está em uma situação ali que você acha que você poderia se beneficiar, talvez seja o caso de você tentar recorrer ao Poder Judiciário para você conseguir a sua justiça, porque, de fato, é um erro claro e evidente esse gabarito da banca examinadora. Não precisa nenhum especialista em português chegar aqui para falar para a gente que o que está escrito ali é que o DF, obviamente, tem município e, de fato, é vedada a sua divisão, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Vou pedir novamente para você que ainda não curtiu o nosso vídeo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal. E vale, até vou pedir aqui uma licença para vocês. Pessoal, hoje estou lançando o meu site, tá? O meu site, vou mostrar aqui para vocês, da nossa grande plataforma da Comunidade Premium, tá? Que é uma revolução que eu fiz aí na minha lista de transmissão e criei, fiz um investimento muito legal para vocês para estar disponibilizando esses conteúdos da maneira mais profissional e completa possível. Então, hoje, estou inaugurando o meu site aqui, ó, da Comunidade Premium, onde você recebe os melhores materiais de conhecimento sobre o Distrito Federal, RID, atualidades, geopolítica, tudo de forma resumida ali no seu celular. Temos a nossa lista Premium, né, que é o nosso Telegram Premium, que você recebe todas as informações ali em tempo real, vai recebendo as notícias. Então, é excelente para todos os tipos de concursos que caem em Conhecimentos DF, ou seja, todos aqueles do Distrito Federal e também todos aqueles concursos que caem em atualidades, por exemplo, o TJ São Paulo, da Banca Vunesp, por exemplo, Polícia Federal para o Cargo Administrativo. Então, temos tudo isso na nossa plataforma. Então, se o seu concurso cai em atualidades, geopolítica ou RID, você pode estar fazendo parte dessa comunidade que é, de fato, um excelente diferencial. Por exemplo, olha o nosso aluno aqui, ó, o Vitor Hugo, que foi aprovado na Polícia Federal utilizando os nossos argumentos aqui. Obviamente, o mérito é todo dele, né, de ter sido aprovado, mas ele utilizou boa parte dos argumentos dele da redação e ele tirou nota máxima, praticamente, na redação da PF e foi aprovada. Aí, ó, você pode assistir o depoimento dele aqui no site, tá? E, assim como ele, temos diversos depoimentos de muitos alunos aqui que foram aprovados nos principais concursos do Brasil, beleza? Isso aqui é a nossa plataforma, tá, pessoal? Se vocês quiserem estar dando uma olhadinha, tem um vídeo demonstrativo aqui também de como que funciona, as dúvidas frequentes e qualquer coisa, se precisar, só clicar aqui, ó, e ficou alguma dúvida que eu te respondo lá no WhatsApp prontamente, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pedir novamente aí pra você curtir nosso vídeo, se quiser também participar das mentorias para as carreiras policiais, eu ministro elas lá no Direção Concurso. Vou deixar o link aqui também pra você tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, grande abraço, pessoal. Boa sorte pra vocês. Espero que vocês consigam a sonhada aprovação no concurso público do... De fato aí que um concurso público honesto, né, que você consiga as suas pontuações que você realmente merece, porque quem estudou merece acertar as questões, beleza? Grande abraço, pessoal. Não esqueça de deixar o like aí e se inscrever. Um abraço.